Olá, noveleiros! No vídeo de hoje vamos conferir o resumo da novela O Que a Vida Me Roubou. Vamos lá! Novelas e Sia. Um milhão de noveleiros. O Que a Vida Me Roubou, capítulo 56, segunda-feira, 6 de julho. Amélia pergunta a José Luiz se convenceu Angélica a permanecer no hospital. José Luiz responde que sua filha deseja voltar para casa. Amélia diz que o médico lhe deu esperanças e questiona José Luiz se chegou a amar verdadeiramente Angélica. Ele diz que a ama profundamente e não quer perdê-la. Alessandro diz a Joaquim que sabe que o fizeram modificar seu depoimento e jura que é inocente. Angélica pede à mãe que a leve para ver seu pai porque quer que ele diga a verdade sobre Alessandro. Carlota conta a Monserrat que Ezequiel disse que José Luiz é quem convenceu Pedro de que Alessandro é culpado, pois quer destruí-lo, mas Ezequiel não irá ajudá-lo. Ezequiel diz a Pedro que ainda não conseguiu que Samuel assine a confissão, culpando Alessandro de ser seu sócio. Pedro fica furioso. Alessandro se surpreende ao ver o corpo de Joaquim sem vida. Alessandro pega o livro que Joaquim lhe deu para ler e nele encontra um bilhete onde Joaquim diz que seu sócio é Pedro, mas que não deve revelar até estar seguro junto de sua família. Renato diz a Demetrio que não confia nele, mas espera que desta vez faça as coisas bem. Demetrio diz a Monserrat que vai falar com Alessandro. Monserrat pede a Nádia que ajude seu irmão para que possa ver Alessandro. Amélia se surpreende quando José Luiz diz que Joaquim se suicidou. Carlota diz a Monserrat e Rosário que Joaquim se suicidou e que Ezequiel tem medo de que ele tenha deixado algum documento culpando Alessandro de sua morte. Nádia mostra Demetrio um documento com assinatura de Pedro e este a falsifica. Fabiola diz a Sandro que escutou uma conversa reveladora entre Monserrat e seu irmão e descobriu que a mãe de Alessandro esteve 30 anos na prisão. Demetrio consegue ver Alessandro, mas este o recrimina por todo o mal que lhe fez. Sandro diz a Pedro que trabalha em um escritório muito importante e representa Fabiola, única parente de Benjamim Almonte. Após uma longa conversa, Sandro e Pedro se dão conta que ambos não têm escrúpulos e devem se unir para tirar de Alessandro toda a fortuna. Demetrio diz a José Luiz que Alessandro quer que ele vá vê-lo, pois existe uma prova de sua inocência. Pedro diz a Ezequiel que existe um bilhete de Joaquim e precisam encontrá-lo. Nádia diz a Pedro que não tem nada que fazer no velório de Joaquim, já que ele morreu por sua culpa. Pedro diz que o culpado pela morte de Joaquim é Alessandro e logo vai provar que ele é o assassino. O que a vida me roubou Capítulo 57, terça-feira, 7 de julho Alessandro fica feliz ao ver Monserrat. Ela conta que todos os dias vai com Rosário até o presídio, mas não conseguem entrar. Pedro exige a Ezequiel que recupere o bilhete de Joaquim. Monserrat diz a Alessandro que, segundo Ezequiel, é provável que Joaquim tenha deixado algo que o culpe por sua morte. Alessandro responde que ocorreu justamente o contrário, que Joaquim esclareceu todas as mentiras das quais vem sendo o acusado e só não diz o nome do verdadeiro cúmplice porque teme pela segurança de sua família. Ele pede a Monserrat que dê seus pêsames a Amélia e suas filhas. Pedro e Nádia chegam ao velório de Joaquim. Angélica, chorando, culpa Pedro pela morte de seu pai e exige que deixe o local. Pedro diz que Joaquim era seu amigo e que o culpado é Alessandro Almonte. Fabiola diz a José Luiz que se aproximou de Monserrat e afirma que, apesar de Alessandro, ela também o ama e jamais o esqueceu. Angélica agradece Monserrat por ter ido vê-la e se desculpa pelas mentiras que seu pai disse para prejudicar Alessandro. Adolfo se sente culpado por ter contribuído para a morte de Joaquim. Pedro ordena a Maria que visite Alessandro e averigua se ele tem o bilhete deixado por Joaquim. Maria astuta faz Alessandro acreditar que o padre Anselmo lhe falou do bilhete deixado por Joaquim. Alessandro então diz que ninguém deve saber da existência dessa mensagem, pois dela depende sua liberdade. Hipócrita, Maria diz que o que mais quer é que ele esteja livre. Macario diz a Monserrat que o padre Anselmo foi atrás de José Luiz para lhe entregar algo a pedido de Alessandro. Monserrat se preocupa e diz que essa é a única prova da inocência de Alessandro e se cair nas mãos de José Luiz, Alessandro jamais sairá da prisão. Nádia com mentiras consegue falar com Samuel e diz que Pedro é seu esposo. Fabiola diz a Sandro que conheceu José Luiz e vai se casar com ele. Sandro diz que ele não é seu tipo e nem tem dinheiro. Fabiola diz que ele herdará uma fortuna com a morte de Angélica. Monserrat diz ao padre Anselmo que se sente aliviada por ele não ter entregue a prova que lhe deu Alessandro, pois José Luiz odeia seu marido e faria mal uso do material. Maria diz a Pedro que Alessandro encontrou o bilhete de Joaquim e entregou ao padre, mas ela o encontrou e já destruiu a prova. Maria diz a Adolfo que o bilhete está com ela, mas Joaquim não culpa Alessandro e sim Pedro Medina, assim que vai guardá-lo caso algum dia precise usá-lo. Nádia diz a Monserrat que Pedro lhe pediu que engravidasse de Vitor e depois teria que deixar de vê-lo para sempre. E está certa que para separá-los Pedro seria capaz de matá-lo. O que a vida me roubou, capítulo 58, quarta-feira, 8 de julho. José Luiz se desculpa com Alessandro pela demora em ir vê-lo. Alessandro entende e lamenta que Angélica tenha tão pouco tempo de vida. Pedro ouve Nádia e Vitor conversando e descobre que Maria roubou do padre o bilhete. Fabiola tenta convencer Monserrat a lhe entregar o testamento de Benjamim ao monte, mas ela diz que precisa da autorização de Alessandro. José Luiz procura o padre Anselmo e pede que lhe entregue o bilhete de Alessandro. Monserrat, irritado, expulsa de sua casa acreditando que ele ainda queria destruir Alessandro. Fabiola diz que não acredita que José Luiz queira fazer isso, pois ficou furioso quando descobriu que Maria roubou o bilhete. Pedro agride Maria para que lhe entregue o bilhete. Ezequiel diz a Carlota que Pedro é um delinquente. Ezequiel pede a mão de Carlota em casamento. Graziella, sarcástica, diz a Carlota que Ezequiel só a está usando. José Luiz se surpreende ao ver que Maria foi agredida e desconfia de Pedro. Neste momento, chega Monserrat e Maria faz José Luiz acreditar que foi ela quem a agrediu. Monserrat, furiosa, a insulta e diz que a odeia. Adolfo diz a Maria que Alessandro está disposto a pagar milhões pelo bilhete de Joaquim. Maria responde que Pedro tem em seu poder. José Luiz pressiona Monserrat para que ela admita que ainda sente algo por ele e a beija. Ela o esbofeteia e diz que não quer voltar a vê-lo. Maria vai até a prisão para tentar convencer Alessandro de que José Luiz e Monserrat seguem se vendo e desejam destruí-lo. Pedro, furioso, pergunta a Nádia como pretende engravidar tomando anticoncepcionais. Ezequiel diz a Pedro que sua esposa foi até a prisão e falou com Samuel e que lhe parece um grande equívoco que deixem Maria viva. Pedro concorda e manda um recado a Adolfo para que acabe com Maria. Angélica pede a sua mãe que a ajude a organizar o casamento de Esmeralda e Renato, mas que isso precisa ser rápido, pois não lhe resta muito tempo de vida. Amélia pergunta se está certa que eles irão se casar. Angélica responde que sim e como não tem dinheiro, ela ficou de ajudá-los. Alessandro diz a José Luiz que precisa que ele lhe diga a verdade. José Luiz confessa que beijou Monserrat, mas jura que isso jamais voltará a acontecer. Alessandro, furioso, repreende José Luiz. Pedro ameaça matar Adolfo, caso ele não cumpra sua ordem de eliminar Maria. Adolfo procura Maria, lhe pede perdão e dispara. Ezequiel diz a Pedro que Maria já deixou de ser um problema. O que a vida me roubou Capítulo 59, quinta-feira, 9 de julho Ezequiel faz Pedro acreditar que Adolfo assassinou Maria. A eles diz que precisam fugir para o mais longe possível. Ezequiel pede a Esmeralda que permita a Maria esconder-se em seu negócio, até que reúna provas para demonstrar que Pedro Medina é um narcotraficante corrupto e abusa de seu posto. Sandro diz a Pedro que Fabiola tem algo muito importante para dizer, mas não quer ver seu nome envolvido no assunto. Pedro, furioso, diz a José Luiz que o traiu e vai se arrepender. José responde que Alessandra é inocente e ficará livre. José Luiz diz ao Capitão Robledo que o responsável por queimar o dinheiro foi ele, não Alessandro. O Capitão diz que o que fez foi um delito e deve pagar por ele. José diz estar consciente e só deseja que ele lhe permita ficar com sua esposa até seu último dia de vida e depois se entregará. Graziella diz a Josefina que Demetro se transformou em um rapaz de bem e se apaixonou por ela verdadeiramente. Pedro diz a Adolfo que demonstrou lealdade ao assassinar Maria e em agradecimento vai torná-lo seu braço direito. Adolfo responde que acreditava que seu braço direito era Ezequiel. Pedro responde com desprezo que Ezequiel e Maria não valem nada para ele. José Luiz diz a Renata e Demetro que o Capitão Robledo o afastará da Marinha. Pedro, furioso, diz a Nádia e Vitor que foi muito tolerante com eles, mas as coisas podem mudar e os adverte que não façam nada pelas suas costas. Rosário diz a Alessandro que Monserrat foi falar com o Capitão Robledo para que o ajude em seu caso e na investigação. Monserrat diz ao Capitão Robledo que investigue Pedro Medina pois Joaquim deixou um bilhete posteriormente roubado por Maria que o comprometia e não sabe se Pedro o queimou. Ezequiel se enfurece, mas finge quando Pedro lhe diz que Adolfo ocupará a prefeitura municipal quando ele se tornar governador. Ezequiel adverte a Adolfo que jamais será prefeito pois esse cargo corresponde a ele. Sandro entrega a Pedro o testamento de Benjamim ao monte que Fabiola roubou. José Luiz diz a Alessandro que está fora da investigação e também da Marinha. O Capitão Robledo diz a Pedro que José Luiz cometeu um delito muito grave e Alessandro ficará em liberdade. O que a vida me roubou Capítulo 60, sexta-feira, 10 de julho. Alessandro diz ao advogado Cervera que José Luiz se culpou de ter queimado o dinheiro de Samuel e por isso irá para a prisão. Rosário pede ao padre que não se preocupe pelo bilhete pois Alessandro não lhe guarda rancor pelo ocorrido. Mas o padre responde que é sim sua culpa pois foi ingênuo em se deixar manipular por Maria. Alessandro diz ao advogado que acredita que Sandro e Fabiola não tenham passado informações para Pedro Medina. O advogado responde que faz bem em não confiar neles pois Fabiola é uma mulher problemática. José Luiz diz a Angélica que tem permissão para passar uns dias com ela. Feliz Angélica pede a José Luiz que a ajude a preparar uma surpresa para Esmeralda e Renato que se casarão no próximo sábado. Graziella diz a Adolfo que o irmão de Josefina ficou com todo o dinheiro dela. Adolfo responde que não lhe interessa o dinheiro de Josefina. Ezequiel diz a Graziella que vai se casar com Carlota e espera que ela não se ofenda, mas deseja ficar responsável pela sua família. Graziella, cínica, aceita um cheque que ele lhe dá. Alessandro fica em liberdade e é recebido por Rosário e Monserrat. Pedro diz a Sandro e Fabiola que Alessandro ficou em liberdade de lhe entregar um testamento falso de Benjamim ao monte para usá-lo na ocasião propícia. Esmeralda se surpreende quando Amélia e Angélica dizem que assistirá um evento muito importante e se encarregam de arrumá-la para que fique deslumbrante. Amélia mostra um vestido de noiva e diz que é para ela pois vai se casar com Renato. Esmeralda com os olhos cheios de lágrimas agradece tudo o que estão fazendo por ela. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo!